Olá, eu sou a professora Carla Curso, da Nova Concursos, e nesse vídeo eu vou te contar quais as principais apostas de concursos para os concursos previstos para São Paulo em 2021. Fique comigo até o final e descubra por que 2021 promete ser o ano dos concursos. E agora, solta a vinheta aí, gente! E antes de começar, eu gostaria de pedir para que você se inscreva no nosso canal e ative as notificações, pois teremos diversos conteúdos 100% gratuitos para você. E como eu te prometi, nesse vídeo você vai saber quais são as oportunidades para você mudar de vida. Eu vou falar sobre os concursos da área policial e da área de tribunais. Eu listei alguns dos concursos que já foram autorizados para 2021, mas não é só isso, não, pois há muitos concursos previstos cujas autorizações ainda não foram liberadas, mas que nós estamos certos que em 2021 eles virão. Isso porque muito se especula sobre o futuro dos concursos públicos após a pandemia do novo coronavírus no Brasil, que foi aí, né, Covid-19. Com o cenário de incertezas e adiamento de seleções, é normal que surja uma apreensão entre os concurseiros. Porém, se depender dos concursos previstos para 2021, os aspirantes a servidor não têm como se preocupar. Por quê? Porque para 2021 o cenário é favorável para quem sonha com as carreiras da área policial, da área fiscal, da área jurídica. E eu vou te mostrar alguns aqui. Tem o concurso da Polícia Civil de São Paulo. É uma ótima oportunidade para quem deseja ser policial. A Polícia Civil do Estado de São Paulo anunciou 855 contratações no dia 26 de novembro de 2020. As nomeações serão para cargos de delegado, né, por 32 vagas, investigadores, 600 vagas, agentes de telecomunicação, 54 vagas, papiloscopistas, 30 vagas, auxiliares de papiloscopistas, 86, e agentes policiais, 83. Além disso, já temos as comissões formadas para o próximo concurso da Polícia de São Paulo. É isso aí. E as remunerações para os cargos do próximo concurso ainda não foram divulgados oficialmente, porém, de acordo com os dados disponíveis no portal da transparência, pode-se esperar remunerações que vão de 3.050 reais até 10.382 reais, dependendo aí do cargo. E a expectativa é grande, tá? Porque a Polícia Civil de São Paulo deseja contar com mais de 8 mil novos policiais até 2023. Ou seja, se não for nesse concurso, será nos próximos. Mas você precisa começar a estudar já. Em fevereiro de 2020, as comissões para o concurso da Polícia Civil de São Paulo do nível superior para delegado, investigador, escrivão e médico legista também foram definidas. São quatro comissões, uma para cada cargo, o que leva a crer que será lançado o edital para cada especialidade. E o número de vagas? 2.939 vagas. As remunerações para os cargos do próximo concurso para a Polícia Civil, como eu disse, ainda não foram divulgadas, mas a gente também vai, recorre aí ao portal da transparência e chegamos aí a esses valores de quase 10 mil reais ou mais de 10 mil reais no cargo, beleza? Bom, com relação ao cargo de auxiliar de papiloscopista e agente policial, o vencimento é de 3.050 reais, podendo chegar aí a 3.715 na última classe. O cargo de agente de telecomunicações e papiloscopista, o vencimento é de 3.769, podendo chegar a 4.664 na última classe. O cargo de investigador e escrivão tem um vencimento de 3.931 reais, podendo chegar a 5.304 na última classe. O cargo de médico legista, o vencimento aí é de 8.699, podendo chegar a 11.057 na última classe. E o cargo de delegado tem um vencimento de 10.382 reais, podendo chegar a 16.704 reais na última classe. Todos os vencimentos são correspondentes às somas dos valores do salário base, mais a gratificação pelo regime especial de trabalho policial. Os que ocupam o cargo de delegado ainda recebem um adicional por direção da atividade da polícia judiciária. Tudo já está pronto para que aconteça o próximo certame. O único impedimento tem sido ela, é, a pandemia. Até tanto é que o governo paulista não autoriza a realização de concurso para evitar aglomerações e, por conta disso, o concurso da Polícia Civil de São Paulo está suspenso. Mas a banca responsável pela organização e realização do concurso ainda precisa ser escolhido, provavelmente será a VUNESP, que é ela que será aí, mais uma vez, responsável por esse concurso. E agora eu quero falar das vagas para investigador e escrivão. Então, investigador, os requisitos. Ser habilitado para condução de veículos automotores na categoria B, no mínimo. Possuir um diploma de graduação expedido por entidade de ensino oficial ou reconhecida devidamente, registrado, ou na falta deste, o certificado da colação de grau. As atribuições são inerentes ao exercício do cargo de investigador de polícia, sem prejuízo de outras tarefas análogas que possam ser determinadas, como realizar diligências, investigatórias de policiamento preventivo especializado, cumprir requisições escritas ou verbais relativas ao trabalho da polícia judiciária, emanadas pela autoridade policial. Ele também deverá cumprir mandados, elaborar documentos da polícia judiciária e relatórios circunstanciais. A remuneração é de R$ 3.931,00 e são 900 vagas. A de escrivão os requisitos é ser habilitado para condução de veículos automotores, também na categoria B, no mínimo. Possuir um diploma de graduação expedido por uma entidade de ensino oficial ou também reconhecida, devidamente registrada, enfim, ou na falta deste, um certificado de colação de grau. As atribuições, a elaboração de registros digitais de ocorrência, RDO, termos circunstanciados, inquéritos policiais, em todas as suas formas de instauração, processos administrativos, sindicâncias, apurações e demais peças e documentos policiais, tendo ainda como atribuição a organização cartorária sobre a presidência direta de um delegado de polícia, além das funções previstas na portaria da DGP nº 30-12 e na Lei nº 207, de 1979, que é a lei orgânica da polícia do Estado de São Paulo. A remuneração, os vencimentos são de R$ 3.931,00 e são 1.600 vagas. E a banca definida, VUNESP. As perspectivas, a fundação VUNESP foi definida como a banca organizadora para o concurso de soldado, sendo assim a publicação do edital deve ocorrer em breve. Com relação às vagas e cargos e o salário oficial, os cargos de soldado, a formação tem que ser nível médio, são 5.400 vagas e o salário é de R$ 2.574,00 para o curso da PM São Paulo. Também nós temos o concurso do SAP São Paulo, que ainda está na escolha da banca. As perspectivas estão ainda relacionadas ao andamento e o processo de escolha da banca organizadora do concurso da Secretaria de Administração Penitenciária, na qual três instituições já foram negadas. Com relação aos cargos, espera-se em médicos e motoristas, de formação médio e superior, são 109 vagas e o salário ainda está a ser definido. Bom, se você está interessado no concurso do Ministério Público de São Paulo, você está assistindo o vídeo certo. O concurso do Ministério Público de São Paulo, a banca organizadora ainda está a ser definida, os cargos são para promotor de justiça, a escolaridade é de nível superior e são 150 vagas imediatas, com um salário inicial de R$ 28.884,00. Lembrando que esse concurso já está autorizado e lembre-se que o Ministério Público de São Paulo é o maior Ministério Público do Brasil e realiza concursos públicos com grande regularidade. Só entre 2018 e 2019 foram lançados 5 editais para servidores do quadro administrativo e para a carreira de membro do Ministério Público de São Paulo, com remunerações muito atrativas, então você pode começar a estudar aí, e os concursos do Ministério Público de São Paulo são sempre muito concorridos, então comece a estudar. Se você está gostando das informações, então dê um like nesse vídeo, porque eu ainda quero falar com você sobre o TJ São Paulo e o seu novo edital, que pode ser divulgado no segundo semestre de 2021. Existem também mais de 10 postos sem preenchimento de administrador, 10 de arquiteto, tem bibliotecário, tem enfermeiro, tem engenheiro, tem auxiliar de saúde, tem técnico de informática. Bom, foi decidido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo que haveria necessidade de suspender os prazos de validade de diversos concursos vigentes para os cargos de escrevente, administrador, contador, enfermeiro e médico-judiciários. A suspensão dessas validades foi divulgada lá dentro do Diário da Justiça Eletrônica do Tribunal de Justiça de São Paulo, e segundo as informações do documento, os prazos remanescentes serão estabelecidos assim que o estado de calamidade pública e causada pela Covid-19 terminar. Dessa maneira, esses períodos serão retomados após o dia 1º de janeiro de 2021. Isso porque a data prevista para o encerramento do decreto de calamidade é o dia 31 de dezembro de 2020. Então, todas essas suspensões começaram a valer a partir do dia 28 de maio de 2020. A maior vacância do TJ São Paulo é para o cargo de escrevente técnico-judiciário com 5.350 vagas em aberto. Ainda faltam 5.090 oficiais de justiça, 382 agentes de segurança, 317 assistentes sociais, 198 agentes de fiscalização, 104 contadores para o cargo de nível médio, técnico-judiciário escrevente, enfim, que é sempre muito almejado pelos alunos, a remuneração é de R$ 6.112. E nós ainda temos a Secretaria da Fazenda de São Paulo que aguarda autorização para realizar um novo concurso. O órgão já acumula 2.562 vagas em aberto. Então, há mais de 7 anos sem realizar o novo concurso, a CEFA São Paulo, que é a Secretaria de Estado da Fazenda e Planejamento de São Paulo, acumula tudo isso, né? 2.562 cargos vagos é muita coisa, né? E a maior carência é para técnico da Fazenda Estadual com 1.148 postos sem preenchimento. E a carreira exige o ensino médio completo para o ingresso. A remuneração inicial é de R$ 3.135,00 para uma jornada de 40 horas de trabalho por semana. Do total dos 2.000 servidores esperados para esse cargo, a pasta conta com somente 974 técnicos. Ou seja, isso significa que ainda faltam 724 agentes fiscais de renda, 179 analistas em planejamento, orçamento e finanças públicas e 129 especialistas em políticas públicas. Há também cargos vagos para técnico de assistência à saúde, analista de planejamento, orçamento e finanças públicas, analista sociocultural, cirurgião dentista, especialista contábil, executivo público, enfim. E antes de finalizar esse vídeo, eu gostaria de te lembrar mais uma vez que na descrição do vídeo você encontra um e-book completo com todas as informações dos concursos para 2021 e mais uma surpresa especial que nós preparamos para você. Então, vamos unir as nossas forças, vamos estudar juntos, um grande beijo e te espero aqui comigo na nova concursos.